Mas deixa eu segurar o donuts preto, é o de chocolate, combina mais comigo. Você é a chocolatinha fechada? É, isso combina mais, isso combina mais com você. Eu sou o moranguinho, então. Você é o moranguinho. Fechando, eu sou o moranguinho hoje. Tamo junto, não tem problema. Tamo junto. Tamo junto, não tem problema. Moranguinho neles. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui no canal. Eu tenho uma pessoa pra apresentar pra vocês. O Nelsinho, que mora aqui em San Diego, na Califórnia também. Ele vai ser o convidado do meu sofá de hoje. Ó, que prazer. Que prazer. Rosquinha, né? Sabia? Eu demorei pra entender que isso aqui era uma rosquinha. Ah, então eu tô segurando a minha rosquinha de moranguinho. Ah, só rosquinha de moranguinho. Tamo de rosquinha de moranguinho hoje, não tem problema. A minha rosquinha de chocolate. Rosquinha de moranguinho e rosquinha de chocolate. É isso aí. Morta. É isso aí, tamo junto, não tem problema. Tamo junto. Então, eu trouxe o Nelsinho justamente pra ele contar um pouco da história dele pra vocês, que é uma história muito bacana. Ele também tem uma história de superação aqui nos Estados Unidos. E como vocês me pedem tanto pra falar um pouco de histórias de superação, eu resolvi trazer ele pra explicar um pouco sobre como foi esse início dele e sobre o que ele faz hoje. Porque hoje, o que ele tá fazendo hoje nos Estados Unidos é um trabalho tão legal, tão maneiro mesmo, que vocês vão entender no decorrer desse vídeo. Mas eu quero que vocês entendam como é importante quando a gente faz esse movimento, vamos dizer assim, de morar em outro país, o quanto é importante a gente se reinventar. Foi o que aconteceu com ele, né? E ele vai explicar um pouco pra vocês. Porque no comecinho, começando lá pelo Brasil, o Nelsinho, ele trabalhava na DEL, né, Nelsinho? Na área de TI da DEL. E também, como muitos de nós, cansou da vida no Brasil, pensou, não quero mais isso pra minha vida. E decidiu vir pros Estados Unidos. E aí que tudo mudou mesmo, né, de fato. Você trabalhava no que especificamente lá na DEL? Bom, Dani, eu acho que você falou uma coisa muito importante. A gente pode se reinventar. Acho que a grande sacada e, na verdade, o que aconteceu comigo fez a diferença foi poder entender que eu poderia ser uma outra versão de mim mesmo nos Estados Unidos. Porque aqui ninguém me conhecia, né? Tipo, eu não tinha um histórico de carreira, eu não conhecia ninguém. Então, tipo, era uma possibilidade de ser realmente uma nova versão de mim mesmo. E o que me trouxe aqui foi entender que o que eu tava fazendo, ou quem eu era, era o que eu não queria ser. Então, cara, minha experiência na DEL foi excelente. Eu trabalhei em multinacional e nacionais de grande porte por uns seis, sete anos antes de vir pra cá. Na DEL, eu sou de Porto Alegre, apesar de ter um sotaque meio diferente. E esse é uma longa história. E é um gaúcho baiano, na verdade, né? Mas trabalhei na DEL cinco, seis anos. E foi a DEL, assim, foi uma baita escola. Foi muito importante, assim. Por ser uma empresa americana, em relação à estratégia, planejamento e execução, eu aprendi muito falando de negócio. Ou seja, você tinha tudo pra sua carreira decolar no Brasil, né? Porque você trabalhava numa multinacional de peso, que era a DEL. Depois que eu saí da DEL ainda, eu saí da DEL e me formei. Passei no processo de treinir, que é um processo que tem bastante visibilidade no Brasil também. Estratégicamente, eu sou formado em iniciação em marketing, só pra dar... Pra galera entender. Exatamente, é. Eu trabalhava mais na parte comercial da empresa de TI, assim. Óbvio que quando você tá dentro de um negócio de TI, você tem que ter conhecimento na área de TI. Mas o meu papel era mais a partir de vendas e marketing. E depois que eu saí da DEL, eu... Por que eu saí da DEL primeiro? Eu queria, na verdade, migrar pra estar um pouco fora do escritório. Eu entendi que eu não sou o cara de escritório. Então, eu queria... Eu tentei me mover lá dentro, não aconteceu. E aí, acabei me jogando pra uns processos de treinir. Passei num processo de treinir. Que, justamente, eu escolhi os processos de treinir que, na verdade, me fizesse trabalhar fora. Então, essa daí era uma empresa que chama Unicasa. Ela é dono de algumas marcas de móveis planejados. Unicasa chama. Um grupo que é dono da DELANA. Acho que a DELANA é uma marca que a galera mais conhece. É, a DELANA é bem famosa. E que é bem famosa. E aí, acabei passando nesse processo de treinir, me formando na PUC. Sou formado na PUC de Porto Alegre. E fui transferido pra São Paulo. Até então, teoricamente, tava tudo indo como a gente quer pela carreira ideal, assim. Sabe, ah, passou no processo de treinir, foi pra um grande mercado. Que São Paulo é o maior mercado do Brasil. Então, em relação à exposição e desenvolvimento, é um bom lugar pra citar e fazer dinheiro também. Só que começou aí também alguns conflitos internos, depois de um ano e meio em empresa. Tipo, não falando nada da empresa, o que eu acho que não tem nada a ver. Mas falando de mim. Assim, eu não tava concordando com algumas coisas que eu tava fazendo ali. Então, eu sabia... A gente começou a entrar em conflitos da gente mesmo. Exatamente. Eu comecei a entrar em conflitos de valores. Cara, eu tô fazendo isso por causa só de dinheiro. Eu tô fazendo isso porque status. Eu tô fazendo isso por causa de posição. Ou porque eu realmente gosto. Ou porque eu realmente gosto. Ou porque eu realmente acredito, sabe? E aí começou a existir esse conflito dentro de mim. E as respostas eram, na verdade, que me levavam pra outra direção. Que não era tá fazendo o que eu tava fazendo ali. Então, voltando ao que a gente começou a falar. Foi a possibilidade que eu tive de me reinventar. Eu sabia que eu tava fazendo um... Que eu já sabia, na verdade, quem eu não queria ser. Eu não sabia o que eu queria ser. E aí eu queria, então... Eu falei, cara, então... Tipo, eu... Como eu trabalhei em multinacionais, etc. E eu acho que o inglês era importante pra algumas outras oportunidades. Você não falava inglês nesse momento? Eu não falava inglês nada. Nada, zero? Tinha feito curso de inglês, assim, de... Ah, que a gente faz, geralmente. Tem escola, inglês particular. Mas é aquele inglês bem... The books on the table, sabe? Você não tem muita habilidade de nada. Exatamente. Então, que eu, na verdade, que eu pensei que eu falava inglês, quando eu cheguei aqui eu vi que eu não sabia porra nenhuma de inglês. Essa é a realidade. A gente acha que não tô mandando bem, né? Exatamente, exatamente. Chega aqui, eita, lá é assim. É muita verdade, é muita verdade. Porque a melhor maneira de você aprender inglês é você interagir com a cultura. Exato. É você conversar com as pessoas. Não é na sala de aula. Na sala de aula você vai aprender gramática. O que é importante pra business. O que é importante, com certeza. Mas se eu ando ou não aqui, você vai ter o dia a dia. Fala lá, até no próprio de negócio lá, visitando empresas, indo pra eventos, trabalhando aqui nos Estados Unidos, eu desenvolvi realmente a habilidade de falar, sabe? Mas você veio pra cursar inglês aqui nos Estados Unidos? Eu vim, primeiramente foi isso. Então, tipo, quando eu decidi que eu não queria mais fazer o que eu tava fazendo no Brasil, eu falei, cara, eu vou pra fora. E eu fiquei em dúvida entre Austrália e Califórnia. Por que Austrália e Califórnia? E acho que isso é importante pra galera entender a minha tomada de decisão, né? Falando de Califórnia. Austrália e Califórnia é porque eu sou um cara esportista, assim. Eu sempre gostei muito de esporte. Mas ao mesmo tempo eu sou um cara de negócios, assim, eu gosto da inteligência de negócio. E eu queria achar um lugar que tivesse equilíbrio entre os dois. Então a Austrália tinha essa parte do lifestyle, só que a economia dos Estados Unidos tem muito mais oportunidade. E a Califórnia também é meio que, tipo, referência nesse sentido de economia criativa, né? Pô, as empresas que tão mudando o mundo tão no Silicon Valley, tão, tipo, nesse meio termo entre LA e San Diego e San Francisco, sabe? E como a Austrália é muito longe, ia ser muito mais difícil de eu visitar o Brasil de novo, sabe? É, tipo, talvez mais caro, demorar mais, etc. Então eu decidi pela Califórnia por causa disso. Eu falei, ah, tem alinhamento com o estilo de vida que eu quero. Surf, skate, snowboard, esportes, tipo, outdoor. E ao mesmo tempo é uma economia criativa e tem muita possibilidade. Então como economia também, como eu queria já tentar uma possibilidade de trabalho no futuro, poderia ser mais fácil conseguir ou me conectar. Até porque eu já tinha trabalhado bastante tempo com uma empresa americana, a Dell. Então, tipo, pensei, foi muito importante também ter esse planejamento e pensar de forma estratégica e não só chegar, ah, vamos mudar pra um lugar, sabe? Pra mim foi importante, pras coisas que eu queria. Então a dica que eu dou também é pra galera, pense nisso. Eu acho que a Dani pode ajudar muito nisso, né? Mas é importante que venha de você. A Dani vai te, tipo, mostrar caminhos, mas, tipo, a vontade tem que crescer. Exatamente. A reinvenção tem que vir da pessoa, não é? Exatamente. A gente não muda ninguém, te dá caminhos. Quem muda você é você mesmo. Então, decidi ir pela Califórnia. E aí eu falei, beleza, então não sei nada de inglês, vou estudar inglês e de repente, num segundo momento, eu faço um curso de especialização numa área que eu queira dar continuidade pra minha carreira. E foi exatamente isso que aconteceu. Fiz inglês por seis meses, aí depois desses seis meses, aí eu me dediquei pra caramba. Me dediquei... Aprendeu nesse Brasil? Cara, vou te dizer isso importante. Na Califórnia tem bastante brasileiro. Que é legal aqui, pô, tô com a Dani, a gente tá contribuindo, tá colaborando juntos, tá gerando conteúdo pra vocês. E vocês podem aprender bastante com a gente. E vice-versa, né? Tem muitas conexões aqui. Mas, ao mesmo tempo, é importante você mergulhar na comunidade local pra você desenvolver o inglês ou a habilidade da língua e entender também a cultura. Porque vai além do falar inglês. Porque, por exemplo, o que eu vejo é bastante brasileiro que fala o inglês, tipo, legal, só que não pensa em inglês. Isso é engraçado, porque o inglês não é você traduzir o que a gente fala em português. Porque a partir do momento que você entende a cultura, você começa a entender que tem coisas que a gente traduz literalmente e não faz sentido. Então você tem que empreender como é que os caras pensam, entendeu? Então essa é a única maneira, qual foi a maneira que eu decidi, eu falo, pô, tem que fazer amigo gringo, tem que mergulhar, tipo, né, na cultura, conhecer pessoas, visitar lugares. E como é que você fez pra ter amigos gringos? Eu comecei morando com os brasileiros, mas aí a gente decidiu alugar, eram quatro brasileiros quando eu comecei, assim, morar. Só que aí depois dois tiveram voltar pro Brasil e a gente decidiu, cara, vamos botar uns gringos aqui dentro. Daí a gente pegou um alemão e um espanhol, se eu não me engano. Então foi uma boa forma de começar, né? Boa forma de começar é, tipo, porque é o cara que você vai estar ali todo dia, né? Então a interação, então daquilo ali gerou outros amigos deles, eles trazem um amigo pra casa, daí o cara vai pra praia, vai pro lugar, exatamente. Porque como tem bastante brasileiro e é fácil e é confortável você falar português e nas escolas, isso é fato, vai ter escolas, vai ter menos ou mais, mas vai ter brasileiros. Então a dica que eu dou é fazer amizade além do seu ciclo de amizade de brasileiros. É legal, acho que é importante, hoje eu vou contar um pouco mais pra frente, eu tenho um movimento que é focado na comunidade brasileira, mas foi muito importante eu entender essa vida dos gringos e como eles vivem e fazer, tipo, sabe, sair com a galera, morar com a galera. Pra fazer networking e aprender também. Fez toda a diferença. Então foi isso que aconteceu comigo, eu fiz o inglês, fiquei focado seis vezes de inglês e aí eu apliquei pra um certificate de liderança executiva e coach, então alinhado já com a minha carreira, com o que eu queria pra minha carreira. Nesse certificate foi um ano de certificate, né? Que aí é como se fosse uma pós pra gente no Brasil. Ou uma especialização, conforme... Ou uma especialização, exato. E essa dava a oportunidade de pegar o OPT. Que é aquilo que eu sempre falo no canal, que é a permissão de trabalho que você tem nos Estados Unidos, que você pode trabalhar no que você estudou. Aí foi quando você começou a deslanchar praticamente o negócio que você tem hoje. Exatamente. Na verdade, cara, e o muito importante, assim, sobre o OPT, porque tem muita gente que faz o certificate, que tem a oportunidade de pegar o OPT e que não consegue trabalho. Isso é bem legal, porque muita gente já me perguntou sobre isso também, né? Ah, eu consigo trabalhar com o OPT? Exato. A sua experiência? Cara, a minha experiência é a seguinte, muita gente espera acabar o curso, começar o OPT, pra você pegar e procurar o trabalho. O que eu fiz foi, no meio do curso, eu já comecei a procurar o trabalho. Eu já procurei, comecei a me conectar com algum tipo de trabalho, sabe? Comecei, tipo, tentar construir uma relação com alguma empresa ou com algum negócio. Network, né? Network. Comecei a tentar. Porque daí, no momento que eu saí o meu OPT, eu já tinha a oportunidade. E como é que você fazia? Você fez o seu currículo e foi batendo de porta em porta? Cara, comigo foi um pouco diferente, na realidade. Eu fiz alguns currículos e disparei, de algumas maneiras. Mas, nesse momento, eu já tinha lançado um Insta do Guia San Diego, nessa época. E foi o que ele inventou, ou melhor, inventou, mas quer dizer, criou. Essa é a palavra correta. Criou aqui nos Estados Unidos, que é o GSD, que é o Guia San Diego. Exato. Que foi quando começou. A sigla ficou diferente. A sigla foi porque, tipo, a minha ideia, na realidade, era compartilhar um pouco do meu estilo de vida. Não sei. Só que como um Califórnia, tipo, lá que é louco, como um local. Uma pegada, assim, não muito turística, mas como um, realmente, como um local vive. Então, os lugares pra ir, as praias legais, restaurante, o que fazer. Ele montou o próprio negócio dele, gente. Exatamente. O próprio negócio dele. Só que desse negócio, surgiu um outro negócio, que a gente vai chegar depois pra comentar. Mas o GSD, que é o Guia San Diego, foi onde ele começou a explorar essa questão do turismo aqui em San Diego, de mostrar esse lifestyle dele, juntamente, aplicando o que você aprendeu no PT também. Exatamente. Compartilhando um pouco do que eu tinha passado com uma galera. Mas era muito mais voltado ao turismo, assim. E também era uma maneira de eu não ter que, tipo, trabalhar e fazer grana com subemprego. Ah, entregar pizza, ou dishwash, né? Lavar louça, construção. Que, na verdade, eu fiz muito disso. Porque é o que a gente começa, né? Mas eu queria fazer uma graninha, tipo, ah, cara, se eu puder, usar as minhas habilidades pra eu fazer já uma graninha aí, se diminuir esse trabalho, seria bacana. E aí foi o que meio que aconteceu. Aí surgiu algumas oportunidades. Eu acabei fazendo, tipo, como a gente, como o Guia San Diego, era o trabalho realmente efetivo de guia. Então, divulgar através do Instagram as coisas. E ali vinham pessoas que queriam pegar guias. Marcas e casais e grupos e agências. Então, começou a ter esse volume aí de demanda. Que foi bacana, legal, me diverti. Só que chegou uma necessidade de que eu queria, assim, cara, como é que eu posso também me conectar com uma galera e ajudar a galera que tá aqui, sabe? Fora os brasileiros que estavam de passagem. Porque o papel do Guia San Diego era o cara que tá passando por aqui conhecer um pouco da comunidade ou do estilo de vida local californiano, principalmente San Diego. Só que eu fiquei pensando, porque isso já tinha, cara, isso, esse meio, tudo isso aconteceu, sei lá, em uns 3, 4 anos. Não foi de um dia pro outro, sabe? Eu tô contando uma história aqui pra ser o mais rápido possível. Mas isso aconteceu, muitas coisas aconteceram no caminho, né? Enfim. E aí surgiu a necessidade. Cara, como é que eu posso, de repente, também fazer alguma coisa pra comunidade que tá aqui? Como é que eu posso compartilhar as coisas que eu aprendi ou me conectar com outros brasileiros que também estão aqui pra ser a sua melhor versão, sabe? E aí foi onde surgiu o movimento do Backyard Connections. Que é o Backyard. Backyard Connections. Que começou no meu quintal, por isso, Backyard significa em inglês, quintal e connections é mais fácil, né? Conexões. No meu quintal sempre foi um lugar que eu reuni amigos depois do surf, churrasco, ou só pra bater papo mesmo. Só que aquelas reuniões, e reuniões é, tipo, informal. Não tô falando de reunião meeting, de reunião formal, não. Tô falando de reunião de amigo mesmo, de informalidade. Como era um quintal e tinha um espaço bacana, a galera, ah, depois vamos da praia, vamos pro churrasco fazer um churrasco no Nelson. Ah, vamos fazer isso lá no quintal do Nelson. Só que aquele quintal ia além da cerveja aí, do bate-papo, tipo, irrelevante. Rolava muito bate-papo massa. De vários brasileiros que queriam, estavam ali pra fazer diferença. E tinham outros projetos também. Do mesmo jeito que eu tinha o Guia San Diego, tinha outro brasileiro com outro projeto. Outro projeto. Eram pessoas que sempre tiveram projetos de empreendedorismo também nos Estados Unidos. Então, eles se conectaram pra trocar ideias. Pra trocar, exatamente. E aí, só que isso era o quê? Cinco, seis, dez, amigos próximos. Aí eu, um dia, a gente estava conversando, falei, cara, imagina se a gente pudesse fazer isso com 30, 40, 50 brasileiros. Imagina se a gente pudesse ponderar muito mais pessoas. Se essas ideias tivessem uma metodologia. Eles falam empoderar as pessoas. Porque isso é exatamente o que o movimento faz. Ele empodera você. E eu vou usar até, usando o Backyard Connections, eu participei do Backyard Connections, porque o Nelson, a gente acabou se conhecendo porque ele me convidou pra participar de um evento dele, que foi lá no PB Local, que eu lembro, que era de muita gente. Foi um evento bem grande. Deu 70, 75 pessoas naquele dia. Foi bastante gente. Eu lembro que foi dali, ele não sabe, o Nelson não sabe disso, mas foi dali daquele movimento que surgiu praticamente a minha empresa, porque eu estava bem no início do meu negócio naquela época. Eu ainda não estava focalizando exatamente na parte dos coaches e tal, e foi lá que eu troquei ideias com um monte de gente, eu perguntei pra eles, pra pessoas que moravam aqui, o que eles sentiam de dificuldade, o que eles gostavam, e dali foram surgindo ideias que acabaram me ajudando no meu negócio que eu tenho hoje. Você não sabia disso, mas vamos compartilhar. Isso é excelente, porque outro dia eu fiquei sabendo de uma outra história também, através do Backyard Connections, que teve um cara da Rout, que é uma ONG que faz beat play up, que limpa praias, etc. E que eu fiz uma reunião com ele, porque a gente queria se envolver mais nessa parte dessa economia sustentável, de ajudar também, de give back também pro oceano, enfim, pro lugar que a gente vive. E aí ele me falou, cara, eu conheci uma menina num dos Backyard Connections, e essa menina ficou muito interessada com a Rout, né, e a gente tem várias sedes, vários lugares, e ela acabou abrindo uma sede, e hoje já tem 5, 6 pessoas trabalhando com ela. E eu não sabia disso. E cara, vou ser sincero, eu falei pra ele do mesmo jeito que eu falo pra você, Dani, eu me amarro em não saber. Porque aí eu tô fazendo algo que vai além de mim, que não é pra mim, é pra comunidade. E esse é o objetivo, é conectar pessoas, e que essas pessoas possam se empoderar. E ali vão surgir novos projetos, ou possuir novos conexões. Tanto que quando eu participei e tive ideias pra mim, empresa, pro meu projeto, porque ainda tava no embrião do negócio, eu tava começando, a gente lembra, a Marcela ainda falou, apresentou e tal, então eu tava no embrião ainda do negócio. Só que naquele dia eu conheci outras pessoas que também estavam montando o seu próprio negócio com ideias maravilhosas e que hoje estão bombando também. E irado que o tema desse dia, olha que legal, o tema desse dia foi como tirar ideias do papel. E a gente tentou fazer um processo criativo pra dar uma direção pra galera de, ah, eu tenho uma ideia, tenho um projeto, mas eu não sei como tirar ele do papel, o que é que eu faço, sabe? Então dar umas ferramentas, proporcionar ferramentas. E eu lembro que teve um momento que eu chamei todo mundo que era empreendedor, assim, ou que tinha um projeto, ou que tinha uma ideia, pra frente pra poder expor seus projetos. Eu lembro que você falou, aí teve uma galera do forró, teve uma galera da, enfim, teve a Marcelinha também. Teve do, da granola. Da granola. Cara, teve uma galera que fazia evento. Hoje o menino da granola não é o mesmo que faz os copos diferentes? Não, esse é outro cara. Esse é outro? Ele continua com a granola. Não é parecido. Enfim, tem muita história. O back-out não é, isso tem muita história. Mas só pra entender o que é que é o movimento, eu achei importante a gente falar dos pilares. Porque, assim, não adianta a gente botar 40, 50 pessoas, 75 nesse dia que foi num bar, a gente usa ambientes informais, e isso é muito, tipo, a gente se importa muito em usar ambientes informais pra criar um ambiente mais confortável pra essa troca. Mas, assim, quando a gente decidiu fazer isso acontecer, a gente pensou, beleza, mas como é que eu vou botar 70, 50 pessoas de forma organizada, criar ferramentas, criar um ambiente de construção, dar espaço e proporcionar conteúdo. Então, tipo, era muita coisa acontecendo. Então, pra isso, a gente decidiu desenvolver uma metodologia de aprendizado. E essa metodologia eu me baseei em algumas outras metodologias de outros negócios, escolas ou projetos, que eu achei que algumas coisas eu poderia pegar ali aqui e montar esse ambiente de quatro horas, de três, quatro horas, e que dali o cara pudesse sair. Cara, eu aprendi alguma coisa, eu tenho uma ferramenta e eu posso usar isso aqui de alguma maneira. Eu conheci pessoas, que é o mais importante. Então, hoje, o negócio... Ah, o Backyard Connection, o movimento de educação... O que é que é o Backyard Connection? É um movimento que cocria a nova forma de educar através da inteligência coletiva. E a gente tem cinco pilares, e esses pilares é o que a gente desenvolve a metodologia. Então, um deles é... Vou para os cinco, e aí eu vou entrar uma frase, ou rapidamente, em cada um. Inteligência coletiva, evolução do mundo, aprendizado criativa, curiosidade intelectual e autodesenvolvimento. Então, falando de inteligência coletiva, uma frase que eu gosto muito, que a gente sempre fala no movimento, é a inteligência do grupo sempre supera o mais inteligente do grupo. Então, a gente procura, através da inteligência coletiva, criar esse ambiente colaborativo e não de competição. Porque a gente tem muito essa ideia, às vezes, ah, a gente estava conversando isso antes, aqui nos bastidores, que as pessoas têm muito essa mentalidade de roubar a ideia. Ah, não vou falar minha ideia para a Dani, porque ela vai roubar a minha ideia. E o que eu e a Dani, a gente concordou antes, é que, cara, ideia tem um monte. Ideia não leva ninguém a lugar nenhum. Ação é que faz as ideias virarem realidade. Porque não adianta ter uma ideia se você não for colocar ela em ação. Exato, e a ação dá trabalho. E não é todo mundo que quer trabalhar, duro. Então, cara, compartilha a tua ideia. Vai vir muita coisa de feedbacks. E as pessoas podem te ajudar nisso. E você pode agregar outras pessoas dentro do teu projeto. Ninguém faz nada grande sozinho. Não, é isso que eu digo. Eu, para ter as minhas ideias, eu não participei do Backyard, não tive ideias. As próprias pessoas que compartilharam o que elas achavam sobre, isso foi muito bacana. Isso é troca. Com certeza. E troca é importante. As pessoas não entendem que troca é importante. As pessoas acham que tem que ter uma competitividade. Não existe isso. Porque também a nossa educação veio dessa mentalidade. E é isso que o movimento do Backyard Conexion é, na realidade. A gente quer fazer uma nova forma de educar. A gente acredita. Cara, tudo mudou. O mundo está mudando muito. Assim, é bizarro como o mundo está mudando. E a única coisa que não mudou foi a educação. A educação é da mesma maneira. A gente bota 40 pessoas totalmente diferentes para aprenderem da mesma maneira. e um cara sobe e tem... Tipo, é o cara... O cara eu estou chamando ele de professor, no caso, né? Que ele que obtém a informação e cospe um bando de informação para 40 pessoas diferentes. Ou seja, a gente, na realidade, é forçado a memorizar uma coisa em vez de desenvolver um pensamento crítico para resolver um problema. No tradicional, né? Tipo, o que a escola diz para a gente é... Existe uma forma de resolver um problema. O que a gente acredita no Backyard Conexion é que existe várias formas de resolver o mesmo problema. E por isso que a gente faz o quê? A gente cria um ambiente que proporcione a gente usar a coletividade. A troca. E o Nelsinho, nos eventos dele, ele sempre traz algum convidado ou dois convidados que tem alguma ideia muito bacana, que eles falam como eles começaram. E aí tem os outros convidados que vão para assistir, né? As palestras, que é ali que tem a troca. Tem a troca entre o convidado principal e os convidados, as pessoas que participam do Backyard. Que esse é o pilar, por exemplo, o segundo pilar de evolução do mundo. O que é que eu quero dizer com a evolução do mundo? E o que é que o pilar de evolução do mundo cobre dentro da metodologia no evento? Exatamente isso que a Dani falou. Evolução do mundo porque a gente fala de diversos assuntos diferentes. A gente vai de permacultura a blockchain. Então, tipo, é você vai falar, pô, que doideira. Mas é exatamente isso, porque o mundo hoje está evoluindo tão rápido e a gente precisa entender tantas coisas diferentes que a gente quer trazer assuntos que são diversos, mas ao mesmo tempo são relevantes para o mundo que a gente está mudando agora. Modernos também. Modernos. E aí o que eu faço? Então, a partir do momento que eu escolho esse assunto, eu pego alguém na linha de frente desse assunto. Então, por exemplo, eu trouxe... A última vez a gente falou sobre blockchain e construção de comunidade. E aí eu trouxe o Luiz, que é responsável por blockchain e construção de comunidade lá no Rio de Janeiro. Estava aqui em São Francisco, é um grande amigo. Então, eu trago a galera da linha de frente que está vivendo agora. Exatamente. Networking que é importante. Porque você vai conhecendo pessoas de outras áreas e aí nessa troca você pode ter uma grande ideia para algum projeto que você queira fazer nos Estados Unidos. Porque é aí que vem a reinvenção da pessoa. Quando a gente sai do Brasil e vem para cá, que a gente começa uma vida diferente, a gente muitas vezes não sabe que tipo de ideia a gente pode fazer diferente. Esses eventos ajudam você a expandir as ideias também. Porque você tem contato com outras pessoas e sempre alguém compartilha alguma informação que vai fazer você pensar, hum, isso é interessante. E sabe o que é legal, Dani? Tem muita gente que pensa assim, ah, mas isso não é da minha área. Aí eu, tipo, eu falo... Cara, se você está com essa mentalidade fixa de que não é na sua área, a sua área, na realidade, é a evolução do mundo. Uma coisa... Eu estava agora em Porto Alegre fazendo algumas palestras sobre inteligência coletiva. E tinha muita troca, tinha muito palestrante, tinha muita coisa rolando. E uma coisa que todo mundo, assim, e os palestrantes e a curadoria do evento, tipo, entende em comum, entendia em comum, é que, tipo, a gente não sabe como é que o mundo vai ser em 2040. A única coisa que a gente sabe, porque, assim, a evolução, a tecnologia está mudando tudo, está mudando totalmente a maneira com que a gente aprende. A única coisa que a gente entendeu, assim, em comum ali, era que a habilidade do mundo vai ser a habilidade de se reinventar, de se adaptar. Que, na verdade, é a habilidade que a gente já sabia lá quando o Darwin falou de adaptação. Que é que o cara que se adapta é melhor, que sobrevive. A mesma coisa hoje. Aqui, as ferramentas, hoje, com o telefone, a gente está aqui compartilhando conteúdo e uma história de duas pessoas que mudaram totalmente suas vidas. Então, cara, a gente tem que, sim, tirar um pouco essa cabeça de que, ah, eu vou aprender sobre a minha área, porque a partir do momento que você começa a absorver conteúdo de várias áreas diferentes, você começa a ligar pontos que antes você não tinha. Então, você tem a possibilidade de ser mais criativo e criar outras possibilidades de fazer outras coisas também. Então, a evolução do mundo, voltando para os pilares, a evolução do mundo é isso. São assuntos diferentes e pessoas que têm expertise nesse assunto, na linha de frente, que estão vivendo isso agora. Então, a gente quer trazer essas pessoas para proporcionarem não só o conteúdo, mas como ferramentas. Aprendizado e criativa. A gente usa muito a mentalidade que aqui nos Estados Unidos a galera conhece como plugin, que é o quê? Quer se conectar com comunidades diferentes. Por exemplo, esse último que a gente teve aqui com a galera da Perestroia, que eu trouxe o Jean, que é uma escola de atividades criativas para adultos. A gente falou sobre estilo de vida com propósito, a gente falou um pouco de como achar propósito, a gente falou sobre empreendedorismo criativo. E nesse lugar, nesse evento, a gente fez um evento no estúdio de yoga. Ou seja, a gente quer usar... Eu nem estava lá, foi muito bacana. A gente quer usar, e tem várias fotos até, depois a gente pode compartilhar com a galera e tal, imagens. E qual foi a mentalidade de usar um estúdio de yoga? Pô, a gente está falando de empreendedorismo e de criatividade. Para que eu vou para um lugar formal? Para que eu vou para um escritório, para uma sala de apresentação, se eu estou falando de criatividade, se eu quero ser criativo. Então a gente pensa muito nisso. Como é que a gente pode transformar os ambientes? E aquele ambiente também transforma você. Porque a inteligência coletiva, ela não é imposta, ela emerge. Ou seja, qual é o meu papel com o Backyard Conecton? É criar o ecossistema. É criar um ambiente. Então se eu trago a galera para um ambiente, como estúdio de yoga, um ambiente totalmente mais informal e criativo, eu já estou quebrando toda essa barreira de uma sala de aula, por exemplo. Ou seja, a conexão entre as pessoas fluiu muito mais naturalmente. Sentado no chão, tinha uns acro-yogas, aí tinha alguns apoiadores, patrocinadores do evento, então rolou açaí, picolé, doce, várias coisas diferentes. Então a gente tem muito essa mentalidade de plugin. O que é o plugin? É você se conectar com outra comunidade. Porque a partir do momento que eu plugin na comunidade da yoga, eu não só levei uma comunidade diferente para o estúdio da yoga, de novo, colaboração e não competição. Eu levei 40, 50 pessoas novas para o estúdio da yoga e ao mesmo tempo a yoga divulgou dentro do estúdio dela sobre o evento. Então eu tive outras pessoas também vindo. A gente se ajuda. Então a gente conectando. Plugin, que é essa mentalidade colaborativa. Por consequência, não fui cobrado pelo espaço. Por quê? Porque eu trouxe novos potenciais clientes. A dona do espaço aproveitou e deu um ticket de duas aulas de yoga, ou acrioga, enfim, ou qualquer aula que eles têm lá dentro para a galera. Então todo mundo saiu dali com a possibilidade de fazer yoga de graça ou pelo menos conhecer o estúdio e dali se conectar com uma outra parte que é muito legal, a yoga espiritualmente e também fisicamente. Então, cara, todo mundo se ajudou. Então é isso que a gente procura fazer na aprendizagem criativa. É criar um ambiente e usar essa mentalidade de plugin, desconectar com novas comunidades. Então esse é um outro pilar, esse é o terceiro pilar. E aí a gente vai para os dois últimos que não menos importantes. Curiosidade intelectual. Quando a gente fala em curiosidade intelectual, porque o que é que eu falo geralmente no evento? Cara, a educação... Escola é uma coisa, a educação é outra. Escola... A educação é responsabilidade sua. A gente costuma botar a educação... A nossa educação em uma responsabilidade de uma instituição financeira, como faculdade e colégio. Cara, ali é uma maneira de você aprender ou desenvolver habilidades. E que nem a gente falou, hoje em dia, cara, o mundo está me dando tanto que sinceramente, eu não acho que a faculdade é tão importante quanto você ser curioso intelectualmente. por que eu estou falando isso? Óbvio que faculdade é importante para social, network, absorver conteúdo, conhecer pessoas, os professores. Se você souber aproveitar, a faculdade é muito importante. Só que às vezes a galera leva a faculdade como, ah, acabei a faculdade, acabei os estudos. Parei de aprender. Ah, de novo, a educação é a responsabilidade sua. É sua responsabilidade ser a sua melhor versão. E a escola é uma das maneiras, a faculdade é uma das maneiras. O que a gente incentiva no backyard conest, a gente procura proporcionar também, são outras maneiras. E, de novo, como é responsabilidade sua, o que eu posso fazer é dar caminhos e mostrar ferramentas. Eu não posso aprender por você. Exato. Então, a gente fala bastante de podcasts para a galera ouvir, a gente fala bastante de YouTube, que é outra maneira, fala bastante de livro. Livro eu gosto muito porque uma galera às vezes vê como sacrifício ou como obrigação porque vem essa mentalidade da escola de que, ah, vou ter que ler um livro. Cara, imagina que o livro é um conhecimento que uma pessoa durante 10, 20, 30 anos, 5 anos que seja, botou um conhecimento que ele teve em 400 páginas você pode masterizar isso. Isso é muito poderoso. Você não precisa viver 10 anos. Você não tem muito essa política da leitura, não é isso? É, mas é tipo, é um hábito. É um hábito. Você vai criar. E outra coisa, hoje em dia você tem tanta ferramenta, eu uso um site que é de resumo de livros. Em inglês? Em inglês. Mas não sei se tem em português, mas acho que tem, talvez ele tenha uma versão em português. Eu posso compartilhar, a gente bota aí para a galera. A galera também já vai aprender uma interessante. Exatamente, mas deve ter algum outro site similar para o Brasil. E eu me comprometo a poder ajudar a galera e compartilhar contigo, Dani, para a gente deixar aí na descrição desse episódio. Só que esse site é o Blinkit e ele, o que é que ele faz? Ele faz esse resumo de livros. Então, eu posso ler um livro em 15 minutos, em 20 minutos, em meia hora. O que é que eu faço? Ah, beleza. Às vezes você vai falar, pô Nelson, mas vou ler um livro em meia hora, não vou absorver todo aquele conteúdo daquele livro. Mas o que é que eu faço? Eu faço, eu leio e escuto os resumos, ou seja, você que não tem o costume de ler, que não gosta de ler, você pode escutar, ele lê para você. Então, tem vezes que eu estou cansado, eu boto um fone, às vezes eu vou correr, eu boto um fone. Agora eu estava vindo para cá, eu estava escutando um resumo para vir para a tua casa. Porque tinha um livro que eu comecei ontem, eu falei, cara, em vez de comprar esse livro, é para isso que eu uso o resumo. Em vez de comprar o livro, eu vou ler o resumo. Se ele me interessar, eu só achar que tem um conteúdo foda, eu vou ler o livro. Então, eu uso o resumo, na realidade, para me direcionar aos livros que eu realmente vou comprar e vou ler. O que eu vou me comprometer, o que eu quero ter de cabeceira, sabe? Então, é legal que às vezes também eu posso também, outra coisa que eu uso é para assuntos diferentes. Eu sou muito conectado com inovação, novas tecnologias, empreendedorismo, criatividade, mas tem coisas como permacultura e sustentabilidade que me interessam. Que não necessariamente eu vou aplicar diretamente no meu negócio, mas eu quero entender. Porque faz parte do nosso dia a dia, a gente está mais consciente, eu quero ser mais consciente no que eu como, no que eu compro, nas empresas que eu consumo, sabe? Que eu me conecto. Então, tem vezes que eu pego um resumo desse só para entender um pouco mais de sustentabilidade, entender um pouco mais de meditação, sabe? Então, é uma dica massa. Então, é isso que o pilar de curiosidade intelectual procura no Backyard Connections, é incentivar as pessoas a serem curiosas. Tipo, o que me trouxe aqui foi assim, eu fosse ser curioso, pergunta, testar possibilidades, não estar satisfeito com as coisas, sabe? Se tiver que pegar, fazer um curso aqui, se qualificar e ter que bater de empresa que nem você fez, bater com currículo para se mostrar, para entender como funciona as empresas, façam gente, isso é importante. Não é porque vocês estão aqui, ah, estou aqui, agora vou ficar na minha caixinha, porque estou aqui, ai deu, agora vamos fazer o que tem que fazer, o que todo mundo faz. Você não precisa fazer o que todo mundo faz. Aliás, a gente tem que fazer muitas coisas no início, porque é normal a gente fazer, você sabe, a vida é difícil no início, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter força de vontade e ter objetivo, ter um plano, olha, eu quero fazer isso, então vou buscar um network, um workshop em uma área X, participar dos eventos que o Nelson cria justamente para fazer networking também, aprender um pouco mais, você tem que expandir as suas relações, isso que é importante quando você muda para outro país também. Isso é uma coisa que você fez, hoje o Nelson praticamente é envolvido, porque virou a empresa dele, o Backyard e também o GSB, ele é envolvido na empresa dele hoje aqui nos Estados Unidos, faz todo esse trabalho, não só nos Estados Unidos, ele também expande hoje para o Brasil, também está fazendo palestras no Brasil, nessa mesma linha. compartilhando o que a gente, cara, é justamente isso, compartilhando o que a gente tem desenvolvido aqui, aprendido aqui com uma galera no Brasil. E eu acho que para fechar essa parte da curiosidade intelectual e ir para o último pilar, é o seguinte, o que te trouxe aqui não te leva para o próximo level. Ou seja, se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer alguma coisa diferente, que é o que a Dani estava falando, se você for um caminho que todo mundo vai, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Então, cara, minha dica é, se você quer realmente mudar o que você está fazendo ou mudar o seu estilo de vida, começa fazendo coisas que você não está fazendo agora. Muda. Realmente, toma caminho de diferença. E aí o último pilar, que é a consequência disso tudo, é o autodesenvolvimento. A gente quer que através desses eventos, conexões e ferramentas que a gente proporciona, a pessoa se desenvolva, seja a melhor versão dela mesma. Sabe? Então, o autodesenvolvimento, como a gente falou no início, é também uma responsabilidade sua. Eu não consigo fazer você auto-desenvolver. É que não adianta te dar as opções se você não vai usá-las da mesma forma. Exatamente. O que a gente procura fazer é isso, é criar um ambiente, conectar pessoas, trazer assuntos, sabe? Proporcionar ferramentas. Mas isso a gente faz em 3, 4 horas, bicho. E aquilo você tem que aplicar na sua vida, né? Exato. Isso é bem importante. Para quem decide vir para a San Diego na Califórnia, tem uns eventos no nosso que vai te ajudar a expandir essas relações, fazer esse networking, expandir ideias também. Porque esse é o objetivo do... Do movimento. Do movimento mesmo, hoje. Então, você tem que aproveitar justamente isso. Por isso que eu digo para vocês, a parte que eu sempre falo, foquem muito no networking, não é foca no networking. Não, faça networking de verdade. Porque mudar de país também nos força a fazer networking. Porque aqui a gente chega sem saber nada, sem conhecer ninguém. E se a gente não começa a querer, o que vocês fazem, o que a comunidade faz, quais os eventos, participe, porque é a forma de você recomeçar. É assim que a gente recomeça. O Nelson recomeçou, chegou aqui, batalhou, recomeço todos os dias, não adianta, né? É, cara, eu acho que essa mudança, isso é um organismo vivo, você nunca vai parar, ainda mais que nem a gente falou, acho que a habilidade agora do século XXI é a habilidade de você aprender a desaprender e reaprender. Dizia já o Alvin Toffler, que é um futurista que fala sobre isso. E cara, é justamente isso. Imagina que agora, se eu entro na faculdade em cinco anos, vamos supor que você até entrou na faculdade sobre marketing digital. E aí você vai lá e vai se formar em cinco anos. Há três anos atrás, dois anos atrás, não tinha Insta Stories. Não. Hoje um monte de negócio é pelos Insta Stories. Como é que eu vou entrar numa faculdade esperando que ela vai me preparar para um mercado que eu não vou encontrar. É muito diferente. Porque está sempre em movimento. Está sempre em movimento. Então é muito importante. Cara, agora a habilidade, eu acho que é de aprender a reaprender e aprender a desaprender e reaprender. Então a dica que eu fico, eu acho que a parte dos pilares ali, o que vocês já podem começar e ativar é a curiosidade intelectual. É correr atrás de novas formas. A gente está vivendo na era da abundância. A gente consegue, através de cliques, chegar em pessoas, absorver conhecimento, conhecer tanta coisa. a gente não se exerra em sair do lugar. Porque às vezes também a galera tem essa mentalidade. Eu vou mudar da Califórnia e vou mudar de vida. Bicho, se você mudar de lugar e não mudar de cabeça... Exato. Viu como é importante isso? Não adianta nada. Mindset é a pegada. Mindset. É verdade. Mas eu acho que é isso. Essa é um pouco do que é o movimento. Convido a galera a visitar o Instagram do Backyard Connection. A Backyard Connection da Dani vai compartilhar. Enfim, no meu próprio Instagram pessoal também eu compartilho um pouco do que a gente faz, dou dicas. Eu tenho um podcast que a gente também junto com o Chama Conexão Califórnia. Eu também compartilho ali um pouco de assuntos. A gente traz um pouco de assuntos. Bato todos os links também na descrição. Exatamente. E me disponibilizo também a bater papo, a trocar ideia. A gente está aí para colaborar. E é muito bom para isso. Eu sempre digo para eles. Fala bastante. É, está no ramo certo. Fala bastante. Digo eu e ele juntos não dá, gente. Está vendo como aí para quase 35 minutos. Meu pai, amado. Você não tem que assistir até o final. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Isso aí. Mas eu quis trazer o Nelson justamente para isso, viu? Para mostrar para vocês que você pode vir para os Estados Unidos se reinventar. Às vezes a gente vem com foco achando que vai acontecer de uma forma você tem que chegar aqui com a mentalidade aberta que é o que ele fala. Ele chegou aqui, fez o inglês primeiro, fez o opt-in. Hoje ele tem as duas empresas dele que ele toca e com as duas empresas ele ajuda outras pessoas a se reinventar, a recriarem novas ideias aqui nos Estados Unidos. Eu achei a história dele muito bacana por isso que eu quis trazer e compartilhar com vocês aqui para mostrar mais uma vez que é possível. É possível. Sempre. Tudo é possível. Tudo é possível. Basta você querer. Aí que está. Olha aqui, o rosquinha de morango está falando para você. Se o rosquinha de morango está falando para você com a rosquinha de chocolate todo mundo pode fazer. Exato. A gente chegou aqui uma rosquinha de morango de chocolate. Exatamente. Hoje a gente está o quê? Um brioche, não sei. Um bolinho, um piteuzinho. Mas é isso, galera. Mas é isso, viu? Estamos juntos. É um crescimento, é devagar, mas ele acontece. Isso é o mais importante, tá? Então mais uma história para vocês. Vou continuar trazendo histórias aqui no canal já que vocês gostam tanto de que compartilhem como que as pessoas fizeram, como que as pessoas fazem. Então está aí a história do Nelson. Ele contou um pouquinho como que foi a versão dele depois que ele terminou o piti, como que ele fez para correr atrás também das oportunidades. Está aí, gente. De uma oportunidade, de correr atrás de uma oportunidade após o piti, surgiu a oportunidade dele que foi de abrir o negócio dele que é o que ele tem hoje. Então... Minha dica é vai para cima. Vai para cima. Estamos juntos. Valeu. Isso aí. Gente, beijo. Bom finalzinho de domingo. Aproveita o finalzinho de domingo para vocês aí. Aproveita com a família, com quem vocês amam, enfim. E começamos a semana com tudo de novo e vai ter mais um vídeo na quarta-feira para vocês, tá? Fechado. Tá bom? Ó, sigam no Insta. Vou botar aqui o Insta do Nelson. Tem no Insta também. Bastante conteúdo para vocês lá. Coaching, você já sabe, aqui no site também. Então, fiquem ligados. E quarta-feira eu estou de volta aqui no canal com mais uma dica para vocês, tá bom? Beijos. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau.